Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu vou comentar sobre o concurso de Emoji das Cruzes para a PEB1. Finalmente foram divulgados os locais de provas, também eu vou comentar o número de inscritos e os principais pontos aqui do currículo municipal de Emoji das Cruzes. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe para o conhecimento chegar a mais pessoas. Então vamos lá, para quem ainda não sabe, ontem no site da VUNESP, na sua área do candidato, foram divulgados os locais de provas, portanto na VUNESP já aparece. A prova será no próximo domingo, dia 17 de março. Anteriormente era 3 de março, porém eu já tinha contado aqui no canal que foi adiado para o próximo dia 17. E as provas acontecerão no próprio município de Emoji das Cruzes. Sobre o número de inscritos, a VUNESP não divulgou o número oficial, mas o pessoal lá do meu grupo do WhatsApp, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link lá do grupo para vocês entrarem, o pessoal fez as contas a partir da lista dos convocados para a prova, que a média de inscritos fica em torno de 6.800, certo? Um número baixo, porque havia uma expectativa para esse concurso de Emoji, Emoji paga bem, mas como a primeira data que estava marcada essa prova era a mesma data de Osasco, o pessoal desanimou, também cadastro reserva, também o fato que primeiro aceitaram ter apenas magistério e depois houve a retificação do edital. Então, a gente não teve um número tão alto assim de inscritos. Lembrando que só serão apenas corrigidos as dissertativas dos 250 melhores classificados. Se você não ficar dentro dos 250 melhores classificados, você já estará eliminado do concurso. E fazendo uma estimativa de candidato por vaga, vaga desses 250, dá em torno de 27 candidatos por vaga. Então, a concorrência aí vai ser bem acirrada. Porém, eu acredito que domingo muitas pessoas vão faltar. Eu já ouvi bastante comentário de pessoas que falaram que não vão domingo fazer a prova, que desistiram de Emoji. Então, esse número aí pode diminuir. Beleza? Agora, eu vou comentar com vocês os principais pontos aqui do currículo municipal de Emoji das Cruzes. Da educação infantil, no caso, infantil 2 e 3, que é a pré-escola e também o infantil 4, né? E o ensino fundamental anos iniciais, o primeiro ao quinto ano. Portanto, as turmas que o PEB 1 pode atribuir em Emoji das Cruzes. Inclusive, o que eu estou apresentando aqui é da minha apostila de Emoji das Cruzes. Então, eu vou falar primeiro com vocês da educação infantil. Lembrando que esse currículo de Emoji das Cruzes, ele é muito tranquilo, tá? Ele é baseado na própria BNCC. Ele tem poucas coisas aqui diferenciais da cidade. Ele é praticamente uma cópia da BNCC. Inclusive, no próprio edital também está cobrando a BNCC. Então, você estudando a BNCC, meio que você já está estudando aqui o currículo de Emoji das Cruzes. Mas eu vou falar os principais pontos e algumas diferenças que tem aqui entre o currículo de Emoji e a BNCC, certo? E acredito que pelo menos uma ou duas questões do currículo apareçam aí na prova de domingo. Então, vamos lá. Educação infantil começa com a apresentação. O currículo municipal de educação infantil enfatiza a interação e a brincadeira que são os eixos principais aqui da educação infantil, conforme a base nacional comum curricular. A prática pedagógica deve incluir interações entre crianças da mesma faixa etária, também diferentes faixas etárias, adultos, materiais e famílias. As famílias também estão sendo destacadas aqui no currículo. A brincadeira é vista como uma linguagem importante da criança e deve ocorrer diariamente, diversas formas e diferentes espaços. Portanto, no seu planejamento, você não pode ficar preso na sala de referência. Tem que utilizar todos os espaços aí da escola e também da comunidade. O currículo visa orientar o planejamento educacional da primeira infância, destacando a criança como protagonista, a palavra-chave. Sempre a criança será protagonista de suas próprias aprendizagens. Isso envolve observar, questionar, formular hipóteses, concluir, julgar, assimilar valores, construir conhecimento, interagir com o mundo físico e social. Portanto, as crianças são protagonistas e elas também vão participar aí do planejamento junto com o professor. Então, o professor não faz nada sozinho. Inclusive, é importante vocês pegarem esses principais pontos, essas palavras-chave que eu estou destacando, pois não se esqueçam que talvez lá na discursiva pode cair também o currículo de Mogi das Cruzes. A Base Nacional Comum Curricular BNCC enfatiza a importância de tornar as práticas pedagógicas na educação infantil intencionalmente educativas, compreender os interesses e peculiaridades da infância e garantir a interação entre cuidar, brincar e educar. Então, essas três palavras são chaves. E, principalmente, cuidar e educar são indissociáveis. Então, por mais, por exemplo, para a escola, eles são mais autônomos do que as crianças na creche, mas, mesmo assim, ainda tem essa relação do cuidar, do afeto, do acolhimento. Então, o cuidar e educar jamais vai se separar e no meio deles sempre terá a brincadeira, pois a brincadeira é a linguagem, é o trabalho aí das crianças. O professor atua como mediador e observador do processo de aprendizagem, criando experiências que promovam o conhecimento das características da turma. Os direitos de aprendizagem, como conhecer-se, expressar, explorar, brincar, conviver e participar, são representados por ícones que acompanham as experiências propostas em cada campo de experiência. Portanto, os direitos de aprendizagem aqui do currículo de Emoji são os mesmos lá da BNCC. Os campos de experiência são estruturas curriculares que valorizam a singularidade da criança, envolvendo situações de aprendizagem, interações e brincadeiras. Eles incluem o eu, o outro e o nós, corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Lembrando que no seu planejamento, eu vou planejar uma atividade que envolva o eu, o outro e o nós. Só que dentro da educação infantil, uma proposta, uma experiência, uma atividade, enfim, cada lugar tem um nome, não vai envolver só um campo de experiência, mas pode envolver todos os campos de experiências, porque a gente não prevê as experiências das crianças. Então, a proposta, uma vivência que você planejou, talvez não envolva só o eu, o outro e o nós, pode envolver também outros campos de experiência, como corpos, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Portanto, toda proposta que a gente faz na educação infantil, na verdade, ali nas experiências das crianças, nunca vai envolver só um campo de experiência ali da APNCC e do currículo em si. Na verdade, são todas as experiências acontecendo ali ao mesmo tempo, junto com os seis direitos de aprendizagem. Essa abordagem visa criar oportunidades para que as crianças vivenciem desafios, construam o significado sobre si mesmas, os outros e o mundo, e promovam seu desenvolvimento integral. O currículo é organizado em trimestres, levando em consideração a identidade da criança, os objetivos de aprendizagem e as características de diferentes grupos etários da educação infantil. Portanto, o currículo, ele é organizado em trimestres, ok? E depois vem aqui a tabela do currículo, que primeiro são os ícones representativos do currículo, que nada mais é do que os ícones aqui dos seis direitos de aprendizagem. Então, conhecer-se é construir a sua identidade pessoal, social, cultural, construindo uma imagem positiva de si, do seu grupo, de pertencimento, junto ali à comunidade, à família, expressar-se como sujeito, diálogo, criação, sensível. Lembrando que a gente tem que promover as múltiplas linguagens, não é só o oral, é os gestos, é a forma do corpo se movimentar, as expressões artísticas, enfim. Explorar movimentos, gestos, sons, formas, texturas, cores, palavras, emoções, transformações. Aqui também entra a questão ali das 100 linguagens, né? Que a expressão não é só oral. Vou brincar ali no cotidiano, de diversas formas, em diferentes espaços e tempos. Então, não ficar preso só à sala de referência. O tempo não pode ser fragmentado, rígido. Conviver com outras crianças e adultos, inclusive crianças de outras faixas etárias. Então, a escola vai promover ações ali juntando as turmas, ter essa interação de diversas faixas etárias e participar ativamente com adultos e outras crianças, tanto do planejamento da gestão da escola e das atividades propostas pelo educador, como eu já havia falado, que as crianças participam do planejamento ali junto com o professor, quanto da realização das atividades da vida cotidiana, tais como a escolha das brincadeiras, dos materiais e dos ambientes, desenvolvendo diferentes linguagens e elaborando conhecimentos, decidindo e se posicionando. Portanto, isso vai promover o protagonismo que eu falei lá no começo. Os campos da experiência no currículo da educação infantil se destacam por perspectiva singular da criança. Portanto, as crianças não são únicas. Cada criança tem a sua singularidade. enfatizam a importância de abordar situações de aprendizagem em que as crianças interagem, brincam e constroem noções, habilidades e atitudes de forma única, levando em conta suas individualidades. Visão de tempo, espaço e contexto reconhece a relevância de considerar o tempo, o espaço e o contexto das experiências de aprendizagem ao longo da jornada das crianças na educação infantil. Então, o planejamento precisa estar contemplado a questão dos tempos, espaços e materiais e o contexto envolvido. Portanto, tudo terá uma intencionalidade. Depois, vai explicar cada um dos cinco campos da experiência o eu, o outro e o nós proporcionam oportunidades para que as crianças entrem em contato com diferentes grupos sociais e culturas. Corpos, gestos e movimentos oferecem oportunidades para que as crianças explorem o amplo repertório de movimentos gestos, olhares, sons, movimento do corpo traços, sons, cores e formas promovem a participação das crianças em atividades artísticas estimulam o desenvolvimento da sensibilidade criatividade, expressão pessoal escuta, fala, pensamento e imaginação favorecem experiências nas quais as crianças possam falar, ouvir participando ativamente da cultura oral também vai envolver a questão de trabalhar ali com as histórias também com a leitura com as narrativas espaços, tempos, quantidades, relações e transformações proporcionam oportunidades para que as crianças observem, manipulem objetos investiguem seu entorno levantem hipóteses e buscarem respostas para suas curiosidades e perguntas e isso amplia seus conhecimentos sobre o mundo físico e sociocultural portanto, um exemplo as crianças vão brincar no campo de areia e elas vão estar com peneiras o fato de peneirar areia de separar areia das pedrinhas isso já é ali uma aprendizagem dentro do campo de experiência de espaços, tempos, quantidades pois vai fazer essa relação de transformação dos materiais de separação então cada proposta vai estar casando dentro dos campos de experiência e é claro que na brincadeira o campo de areia pode também envolver o eu, o outro e o nós com as interações pode surgir outras brincadeiras traz sons, cores e formas crianças fazerem esculturas com areia e assim por diante então um campo de experiência puxa o outro essa abordagem curricular baseada nos campos da experiência valoriza a criança como protagonista de suas experiências e necessidades ao longo da educação infantil ela considera a integralidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças rompendo com a perspectiva baseada em áreas de conhecimento o currículo é organizado em trimestres para atender as diferentes cidades das crianças e as experiências de aprendizagem devem ser intencionalmente educativas promovendo o papel ativo das crianças em ambientes desafiadores ambientes desafiadores onde interações e brincadeiras são fundamentais mesmo porque interações e brincadeiras são os eixos aqui desse currículo depois aqui no currículo vocês vão encontrar o diagrama que é dividido entre objetivo de aprendizagem experiências que favoreçam a criança e aprendizagens objetivo de aprendizagem compreende tanto comportamentos habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagens e desenvolvimento nos diversos campos de experiência está aqui um exemplo dessa experiência a exploração e interação com objetos suas propriedades as relações de causa e efeito está aqui o objetivo de aprendizagem explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais aqui tem o que pode ser explorado então explorar aqui por exemplo pegar, largar, levar a boca jogar, empilhar sobre o objeto organizar espaços com situações desafiadoras também depois a gente encontra as aprendizagens explorar e interagir com objetos expressar suas sensações a partir do reconhecimento de sabores, temperaturas, texturas e assim por diante então as experiências que favoreçam as crianças faz referência às práticas pedagógicas que devem ser propostas nas crianças e as aprendizagens referem-se às aprendizagens essenciais que são previstas para a turma então um exemplo aqui do campo de experiência o eu, o outro e o nós terceiro trimestre da turma de infantil 4 crianças pequenas aqui no eixo brincadeiras e interações aqui é para você organizar aqui o seu planejamento tem o objetivo de aprendizagem agir de maneira independente com confiança em suas capacidades experiência que vai favorecer a criança o autoconhecimento e a construção da identidade você pode fazer isso como por exemplo lidar com diferentes emoções verbalizando seus sentimentos frustrações por exemplo após ali uma leitura você fazer uma roda de conversa sobre a história que você na roda e para as crianças e a aprendizagem o objetivo disso demonstrar segurança para lidar com suas emoções dificuldades e assim por diante é só aqui um exemplo aqui de proposta ligado à turma e ao campo de experiência agora para fechar aqui sobre o currículo eu vou comentar sobre o ensino fundamental anos iniciais do primeiro ao quinto ano introdução o texto aborda a importância do currículo na educação de crianças e adolescentes no Brasil de acordo ali com o LDB e também com a base nacional como curricular o ensino fundamental aqui é a mesma coisa segue a base nacional como curricular então se você estudou a BNCC você já estudou aqui essa parte do ensino fundamental e depois a gente encontra o diagrama e a gente encontra primeiro habilidades compreender as aprendizagens essenciais ou seja o que o aluno precisa fazer então é aquilo que o aluno vai fazer o exemplo aqui de habilidade no eixo mundo do trabalho reconhecer e descrever os diferentes tipos de moradias isso aqui no componente curricular de geografia daí o objetivo de conhecimento o que é o objetivo de conhecimento refere-se ao conteúdo do componente curricular que é a disciplina português, matemática, história, geografia ou seja, configura-se como um meio para desenvolver as habilidades então primeiro a gente tem as habilidades que é o fazer o objeto de conhecimento que é o conteúdo dentro do componente curricular barra disciplina e depois práticas de trabalho faz referência às práticas pedagógicas que devem ser propostas aos alunos então a atividade em si então voltando lá para o eixo do mundo do trabalho reconhecer e descrever diferentes tipos de moradias ou objetos do uso cotidiano objeto de conhecimento diferentes tipos de trabalho práticas de trabalho a atividade que você vai propor para os alunos reflita sobre as regras de convívio para diferentes lugares além do cuidado que deve ter com espaços públicos e o uso coletivo então aqui no ensino fundamental vai ser dividido nas habilidades o saber fazer do aluno objeto de conhecimento o conteúdo do componente curricular e práticas de trabalho que é a prática pedagógica a atividade em si com os alunos depois a gente vai encontrar o resumo de cada componente curricular português, matemática, história, geografia educação física e artes lembrando que as habilidades serão as mesmas lá da BNCC aqui vai falar um pouco de artes que é baseado na abordagem triangular do ensino de arte proposta por Ana Mari Barbosa por isso mesmo que está sendo cobrado um livro aqui dessa autora e conforme a BNCC as seis dimensões do conhecimento em artes são criação, expressão, estesia, fruição, reflexão e crítica depois o que será o diferencial aqui da BNCC em relação ao currículo de Moji das Cruzes Moji das Cruzes além ali de cada componente curricular ter os seus eixos dentro da BNCC como todo o ensino fundamental terão os eixos temáticos para cada ano do ensino fundamental tem como foco o desenvolvimento das crianças em relação a sua identidade as relações interpessoais e a consciência do coletivo e do meio ambiente aqui está um resumo dos principais temas abordados em cada eixo portanto, esses eixos temáticos são eixos que serão trabalhados no ensino fundamental e aqui é uma parte diversificada de Moji das Cruzes então, no primeiro ano o eixo é o eu e o outro nesse ano o foco está na criança e sua percepção de si mesma e dos outros ela explora suas características pessoais gostos, gestos, emoções envolve empatia ao reconhecer as características dos outros no segundo ano vamos trabalhar o nós então, ali o trabalho coletivo o senso de pertencimento à comunidade enfatizando a importância do respeito às diferenças as crianças começam a entender o valor da empatia generosidade, compaixão e apoio mútuo ao pertencerem a um grupo no terceiro ano será trabalhado o eixo coletivo-colaborativo nesse estágio as crianças exploram a ideia de coletividade e colaboração elas aprendem a valorizar a diversidade e trabalham juntas para alcançar objetos comuns superando a competição e valorizando o trabalho em equipe no quarto ano será trabalhado o eixo nós e o meio as crianças começam a ver como parte de um meio ambiente maior incluindo aspectos naturais, sociais, econômicos e tecnológicos o foco está no desenvolvimento da noção de pertencimento responsabilidade e sustentabilidade em relação ao meio ambiente e para fechar aqui o quinto ano autonomia nesse ano as crianças são incentivadas a assumir um papel mais ativo em seu meio tomando decisões que levam em consideração a alteridade, a empatia e a colaboração elas desenvolvem a capacidade de agir de forma responsável mobilizando colegas e a comunidade em prol de objetivos comuns portanto esses cinco eixos que serão trabalhados cada ano será um eixo é o diferencial aqui do currículo de Mogi das Cruzes de ensino fundamental em relação a BNCC depois vai ter a continuidade dos componentes curriculares então aqui língua portuguesa são os mesmos eixos noteadores aqui da BNCC que é a prática de leitura e produção de texto escrita e produção de textos oralidade e produção de texto e análise linguística depois a gente vai ter matemática que são os mesmos eixos da BNCC números, álgebra, geometria grandezas e medidas e probabilidade e estatística depois a gente vai ter o componente curricular de ciências da natureza história e geografia que também serão os mesmos eixos que encontramos lá na BNCC ok? daí tem aqui os eixos de ciência com matéria e energia vida e evolução terra e universo história vai estar focado principalmente na questão da construção da sua identidade do grupo e sua percepção do tempo no primeiro ano segundo ano a comunidade o terceiro ano pessoas e grupos da cidade e do município quarto ano transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos no quinto ano povos e culturas meu lugar no mundo e meu grupo social e aqui fechando em geografia os eixos temáticos serão desenvolvimento de competências uso da tecnologia contextualização espaço temporal fomento ao protagonismo social educação além do cognitivo e abordagem complexa em resumo o currículo proposto busca oferecer uma educação mais holística e interdisciplinar então a gente não vai trabalhar apenas uma disciplina a gente vai conversar com outras disciplinas preparando os alunos não apenas para aderir conhecimentos mas também para se tornarem cidadãos críticos reflexivos e atuantes em uma sociedade complexa em constante transformação ele valoriza a interconexão entre as disciplinas e a compreensão das questões sociais ambientais culturais que moldam o mundo contemporâneo esse currículo de Mojo das Cruzes também se preocupa muito com as questões socioambientais ok? então é isso o currículo de Mojo das Cruzes é bem tranquilo ele vai seguir basicamente a BNCC tem poucas partes aí diversificadas e para fechar aqui só relembrando se você quer se preparar nessa reta final aí na sua prova eu tenho meus mapas mentais dos autores valor apenas 13 reais vai ficar tanto na descrição do vídeo como também no comentário fixo o link lá do site da Hotmart para você adquirir e se você também quer se preparar para a prova discursiva eu também tenho a minha pochila de discursivas valor 15 reais que também vai ficar na descrição do vídeo e também no comentário fixo beleza? bom boa prova domingo boa sorte aí na prova de Mojo das Cruzes até a próxima tchau tchau